Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, curte, comentem, já se inscrevam aqui no canal, e gente, eu tô muito feliz, gente do céu, que viagem incrível, maravilhosa, cheia de surpresas, alegria, eu tô muito feliz e com certeza eu tô fechando meu ano com chave de ouro, assim, sem igual, gente, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os passeios, os lugares que eu conhecia aqui em Maceió, que foram, assim, lugares onde no meu roteiro eram principais pra eu conhecer e maravilhosamente maravilhosos. Gente, aqui em Maceió eu conheci São Miguel dos Milagres, Hibisco e Maragogi, eram os lugares, assim, onde eu tinha a principal vontade de conhecer, e assim, gente, muito surreal, algumas coisas eu gravei bonitinho, teve outras que eu esqueci de registrar certinho pro canal, então eu vou colocar algumas coisas do Instagram, lembrando que lá no meu Instagram, quem não me segue, começa a seguir por lá, porque tem destaque de tudo, tem destaque de São Miguel dos Milagres, tem destaque de Hibisco, tem destaque de Maragogi, tem destaque de todo o percurso, de tudo que eu fiz também em Maceió, então, assim, quem tem vontade de conhecer a cidade, dá uma passadinha por lá, porque eu registrei tudo, mostrei restaurantes também, então o foco aqui desse vídeo vai ser, né, mostrar pra vocês um pouquinho dos lugares que eu conheci, e, gente, eu tô muito feliz, muito feliz, eu espero que eu consiga demonstrar um pouquinho pra vocês de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu vivi aqui em Maceió, com certeza é com muito carinho, eu amo registrar toda essa alegria, toda essa felicidade que eu vivo e essa oportunidade que Deus, né, dá pra gente realizar os nossos sonhos, e eu tô, assim, numa felicidade, gente, numa felicidade sem igual, sem tamanho, então, bora, que eu quero muito mostrar pra vocês. Bom dia, pessoal! Gente, eu estou em São Miguel dos Milagres hoje, e, assim, que lugar maravilhoso, que lugar incrível, a praia é, assim, surreal, estou apaixonada, assim, muito. Bom dia, Hibisco! Gente, que resort maravilhoso, estou aqui em Hibisco, é a última praia daqui de Maceió, e fica localizado esse resort maravilhoso. Gente, fazer meio que um tour aqui pra vocês, é um lugar perfeito. Daqui a pouco vai tocar DJ naquela parte, dali. Bom dia, pessoal! Estou aqui no Caribe Brasileiro, que é nada mais, nada menos do que. Bom dia, gente! Música 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 E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham sentido daí, tudo que eu vivi daqui, e o quanto é lindo demais as coisas, sério, mas de verdade mesmo, muito lindo, muito, sem palavras. Então, vou terminar aqui esse vídeo agradecendo, falando o quanto nós somos fortes, e o quanto podemos realizar todos os sonhos, sem exceção, somos fortes, e eu digo que essa experiência de ter viajado sozinha foi a melhor de toda a minha vida. Sem igual, sem tamanho, a melhor coisa pra mim. Então, um grande beijo da Lu, fiquem com Deus, e é claro, a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Música